Um homem foi preso, acusado de tráfico de drogas na cidade de Esperança. Vou voltar com o Rafael. Rafa, olha, eu tenho certeza que ele é bem novinho. Tráfico de drogas, eu não conheço um idoso. Olha, não tem nenhum que se aposenta, Rafa. Tudo é bem novinho. Aí depois que passa dos 40, morre. Qual a idade desse que foi preso por tráfico de drogas? Eles têm na faixa aí dos 30 e poucos, viu, Fábio? E mais uma vez a ação da polícia foi na zona rural, para onde eles têm ido, né? Tentando aí se esquivar, achar que ali a polícia não chega. Foi no sítio Logradouro, na zona rural de Esperança, que os policiais do Grupo Tático Especial, da Delegacia Seccional de Esperança, realizaram a operação. A operação chamada Ponto de Drogas. Foi chegando nessa área, após uma denúncia anônima e também já com mandado de busca e apreensão, expedido pela justiça, que os policiais encontraram o suspeito com um prato na mão, enchendo os pinos de cocaína, ou seja, fazendo o artesanato do crime, Fábio. E a ação, lógico, foi a surpreendente, porque os policiais pegaram ele no flagra, além disso, muita arma, munições encontradas na residência. O delegado Danilo Orengo deu detalhes sobre esse trabalho. O alvo que foi devidamente preso em Ferdante Temito, com um vasto material ilícito dentro de sua residência. A Polícia Civil apreendeu uma significativa quantidade de maconha, de cocaína, apreendemos também uma pistola 9mm, munições de vários calibres, inclusive de fuzil. Esse indivíduo foi encaminhado à delegacia seccional de esperança e foi devidamente autuado em Ferdante Temito pelo crime de tráfico de drogas, pelo crime também de posse de armas de uso restrito e também o posse de armas de uso permitido. Fábio, só para você ter uma noção da quantidade de munições que tinha lá, era de vários tipos, viu? Olha só, munições calibre .38, tinha também calibre .12, calibre .22, de calibre .762, utilizadas em fuzil, e calibre de 9mm, bem como uma arma do tipo pistola 9mm, modelo TS-9. Ainda na casa, a polícia, já mostramos aí, apreendeu tablets de substância semelhante à maconha e pinos de cocaína, quatro balanças de precisão e quase R$ 600,00 em dinheiro. A movimentação toda foi por água abaixo e a casa caiu em mais uma operação da Polícia Civil. Fábio. Eu gosto de ter assim, Rafael. Eu gosto de ter a polícia amostradinha, botando pegada, botando o carro para a cadeia. Obrigado, Rafa.